Minha sufriazinha, que bom te encontrar, eu estava com tanta saudade. Oh, minha tia linda, que saudade, tia Bituca. Oh, se eu vou me dar bem. Oh, minha linda, e como é que você está? Não estou muito bem. Já vai querer levar minha grana, deixa eu estar, oh, oh, eu estou esperta para ela, pera lá. Oh, minha sobrinhazinha, o que é mesmo o que você tem, hein? É questão de lidar até a cabeça do pé. Sua mãe sabe disso? Sabe, sabe não, sabe não. Eu disse para vocês, oh, eu disse. É que estou precisando de cinquenta. Vai mais de volta. Mas eu vou quase. Oh, tia Bituca, me dê. É só cinquenta. Quarenta? Para que trinta? Se vinte dá. Dá-me dez. Que horas? Minha linda vai dar de volta. Oh, tia Bituca. O certo é o certo. É. Não adianta querer levar vantagem tudo. Ser esperto, passar a perna nos outros. Tem razão, tia Bituca, tem razão. Me desculpa, viu? Me desculpa mesmo. O certo é você estudar, se formar, ter uma profissão bonita igual a da Pró. E aí, você ir trabalhar, ganhar seu dinheirinho, sabendo fazer conta, vírgula embaixo de vírgula e somando, né? Ah, e aí, além de você comprar suas coisinhas, você ainda poder fazer caridade. Porque isso é que é o bom, é a gente poder compartilhar. Ah, nem acredito que fui eu que fiz fazer isso. Me desculpa mesmo, não faço mais isso nunca mais. Aprendeu, Zé Donadinha? Ah, um beijo, minha flor. Ah, um beijo, minha flor.